Fala Fiel, trazendo mais um noticiário do Corinthians aqui no canal, Corinthians mais ou menos né? Trouxe um vídeo pra gente rir do Flamengo, que teve uma derrota vexatora pela Libertadores para o Penharol por 1x0 e a torcida tá brava com o Tite impedindo a saída do treinador. Se não tem o VAR pra ajudar o Flamengo galera, não tem jeito, os caras não passam e a gente vai pegar eles na Copa do Brasil, estamos muito melhor e se o VAR não ajudar vocês que nem daquela vez que a bola bateu na mão do seu zagueiro né, o juiz não deu nada mas vamos passar por cima do Flamengo com certeza, estamos jogando muito melhor temos mais tradição e somos muito maiores do que vocês. Vamos trazer aqui algumas informações a respeito do Hugo Souza que foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro do mês de agosto tá catando muito, ainda veio quase de graça em Flamengo, obrigado por esse reforço aí. O CT Dr. Joaquim Grava foi palco de um dia agitado além das apresentações do José Martínez, André Carrid e Héctor Hernandes o goleiro Hugo Souza teve ainda mais motivos para comemorar a sua fase no Corinthians bela contratação essa do Corinthians, esse goleiro cata demais ninguém lembra mais do Carlos Miguel nem do Cássio e sem falar que veio baratinho, 800 mil euros valeu Flamengo, brigadão hein. Desde que chegou ao clube em julho, o camisa 1 se destacou com um bom desempenho que foi reconhecido como uma premiação Hugo foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro do mês de agosto aos 25 anos, ele foi peça-chave nas vitórias contra Juventude, RB Bragantino, Fluminense, Fortaleza jogos disputados no período em que ele rendeu o prêmio olha a sequência de jogos que o Corinthians tá vindo em boa fase né agora nós vamos pegar o Atlético Goianiense né em casa temos que fazer a lição de casa, tem que ganhar e ganhar bem pra motivar o time e chegar grandão pras próximas fases aí das copas hein isso sem falar pra sequência do Campeonato Brasileiro que no final é o mais importante em entrevista ao site oficial do clube o goleiro fez questão de compartilhar a conquista com os preparadores de goleiros do Corinthians e com seus colegas de posição como Matheus Donelli isso sem falar na grande humildade que o Hugo tem esse goleiro vai longe mano ele lembrou dos preparadores de goleiro e até do Matheus Donelli que diga-se de passagem não convence ninguém além disso, o Hugo Souza já projeta o confronto do final de semana contra o Atlético Goianiense, lanterna da competição esse jogo vai ser na Neuquímica Arena isso sem falar que com certeza vai ser a estreia do Memphis no Corinthians hein Memphis aí fazendo uma estreia, Corinthians ganhando em casa saindo fora da zona do rebaixamento e crescendo na temporada e na competição e aí torcedor, o que você achou dessa derrota vexatória do Flamengo aí na Libertadores? e eu vou ficando por aqui lembre-se de deixar o seu like e inscrever em nosso canal e ative o sininho das notificações para receber sempre em primeira mão todas as notícias do Corinthians então até o próximo vídeo